Iane Kelsman, presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, ABDA. Doutora Ana Cristina, presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, sede Minas Gerais. Doutor José Raimundo Lipp, presidente da Academia Mineira de Medicina. Doutor Cristóvão de Castro Xavier, neurologista infantil. Odília Lima de Almeida, representando as pessoas com TDAH. Cíntia Madureira de Aguiar e Silva, mãe de pessoa com TDAH. Registrar e lamentar, até o presente momento, a ausência de presença ou representação do secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, e também da secretaria de educação, naquela que foi convidada, a secretária professora Ângela Imaculada Loureiro de Freitas. Por favor, se tiver algum representante que se manifeste, até para que eu possa corrigir se foi ato falho. Quero lamentar mais uma vez, externando a minha total indignação com a falta de respeito, sequer mandar uma justificativa. Deve ser porque a prefeitura de Belo Horizonte tem poucos funcionários, todos eles devem estar ocupadíssimos, sexta-feira, às 19 horas, de tal forma que nós, contribuintes, entendemos de sobremaneira. Parece até que a função do servidor público não é trabalhar para o bem comum e para a sociedade. Mais do que isso, me chama a atenção o total desrespeito do executivo municipal na pessoa de seus gestores. Seria gentil, pelo menos, embora para mim não houvesse justificativa para não ter aqui nenhum representante, pelo menos que tivessem mandado qualquer tipo de comunicado. Isso, para mim, é mais uma demonstração, não só da falta de compromisso, mas até a falta de respeito, não com essa casa legislativa, mas para com as pessoas que aqui se fazem presentes e com o enorme número de pessoas que têm TDAH e que gostariam de ter aqui a representação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, para que, no mínimo, eles pudessem aqui apresentar o que a Prefeitura tem feito nesse sentido, ou, se não, para que tomassem conhecimento e pudessem, finalmente, desenvolver políticas públicas a contento nesse sentido. Havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos pós-de-habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública e tem a finalidade de debater o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta reunião, passo a tecer minhas considerações iniciais. A provocação e o motivo, inicialmente, desse encontro era lembrarmos e celebrarmos o terceiro ano do Grupo de Apoio da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, Sessão Belo Horizonte, Minas Gerais. Há um ano atrás, nós estivemos reunidos, naquela oportunidade do lado de fora, lotado o espaço, e aquilo, por si só, já nos demonstravam a magnitude, o impacto e a importância na vida daquelas pessoas, senão ali não estariam. Postei na oportunidade, nas minhas redes sociais, foram inúmeras as manifestações. nós estamos falando de algo micro. Não obstante, a importância, se tivesse aqui uma única pessoa, ou se tivesse manifestado uma única pessoa nas redes sociais. Mas aquela nos demonstrava, então, o quanto esse debate é valoroso e importante e com características muito peculiares, e não falo das manifestações que podem remeter ao diagnóstico, mas me refiro ao fato de ter, muitas vezes, o diagnóstico quando criança ou ignorado e, às vezes, somente na fase adulta. Não há qualquer tipo de discriminação ou de o fato de ser rico ou pobre branco ou negro, todas as faixas etárias, enfim, algo que está tão próximo de todos nós e quase que na sua totalidade ignorado pelo poder público. No nosso último encontro, fiz aqui uma analogia e, na oportunidade, externei algo que ainda não tinha feito, que foi com relação à patologia do meu irmão. Então, algo que eu e minha família acompanhamos, até, lamentavelmente, o momento do suicídio dele, há 16 anos atrás. e fazia um paralelo, guardadas imensas proporções, da falta de sensibilidade. Repito, a falta de sensibilidade do poder público e de muitos atores do poder público para com os esquizofrênicos, os autistas, aqueles com síndrome de Down, e guardadas características, imensas proporções, para aqueles que têm TDAH. ou você é especialista na área, ou você acaba adquirindo não o conhecimento técnico, ou somado a esse até o empírico, mas, às vezes, nos demonstram não ter o conhecimento técnico, o convívio e até a falta de sensibilidade. Nesse sentido, é fundamental a provocação para que o poder público tenha atenção. Quando li a história do Michael Phelps, o maior medalhista olímpico da história e diagnosticado com o TDAH, me chamou muito a atenção quando a professora falou com ele, certamente num momento de raiva, que ele nunca ia obter sucesso em qualquer coisa que ele tentasse. aquilo demonstra para mim a falta de sensibilidade da professora, uma atitude completamente infeliz, mas serve aqui para incitar todos que estão presentes. mais importante do que as pessoas acreditarem em nós, somos nós mesmos acreditarem nas nossas potencialidades. e quantos aqui estão têm o diagnóstico, remetam as provocações, às vezes o desdém ao preconceito como energia para superação. eu era entrevistado e a ordília ainda acompanhava, eu citei alguns daqueles que obtiveram notoriedade pública pelo fato de serem destaque em segmentos da sociedade, no esporte, no basquete especificamente, talvez os dois maiores da história, Michael Jordan, Magic Johnson. A maçãzinha tão conhecida, Jobs. Ou indo bem além o mais genial, que certamente não teve o diagnóstico, mas as características Einstein. E aí a jornalista, muito competente da TV Assembleia, me perguntou do acompanhamento do poder público. Eu, particularmente, tenho, e já fala isso, uma assessora diagnosticada. Ela teve a felicidade de ter de ter o acompanhamento médico, de profissional competente e de ter tido condição para arcar com o custo elevadíssimo do medicamento. E aí, eu utilizei uma metáfora, fazendo o paralelo, desde que diagnosticado, acompanhado, quantos jobs nós temos anônimos que exercem, como a Camila, enorme importância no nosso mandato. Ou anônimos que, pelo fato de não ter o acompanhamento, não tem a sua potencialidade explorada a serviço da própria sociedade. E aí, finalmente, na metáfora disse, lamentavelmente, o poder público anda em paz de tartaruga quando poderia aproveitar a velocidade do Felps para se fazer política pública. Que essa, sim, é a necessidade que nós temos. Ora, em um país de contraste social, onde, notoriamente, poucos ganham muito, muitos ganham pouco, como arcar com o medicamento da ordem de R$ 400,00, é absolutamente inacessível para a maioria da população. Se nós temos acesso a pesquisas que remetem que pelo menos 3% das crianças têm diagnosticado ou não a patologia, o poder público vedar os olhos para me ou é incompetência ou falta de vontade e de ordenar prioridade. Aliás, se tem uma característica de todos que possuem a patologia, é o quê? Saber entender aquilo que é prioridade dentro da sua falta de atenção. Falta de atenção mesmo, quem está tendo maior é o poder público. Isso, sim, é uma enorme falta de atenção de um acumulado de anos e anos e anos. Doutora, hoje eu, quando conversava com a Camila, fiz algumas perguntas para ela. Você sente alguma dificuldade? ela me falou, quando eu estou medicada, não. O que isso nos demonstra? Quantas Camilas a gente poderia ter? A resposta dela demonstra que o caminho não é tão longo assim como parece. E que, embora nós estejamos caminhando, poderíamos já ter transposto tantos obstáculos. Ela ainda foi além e não tenho aqui menor temor em externar. Ela ainda falou, Fred, doutora Ana já falou que você também tem, só não foi diagnosticado. e aqui, já que ela falou dessa forma, quero contar aqui um pouco da minha história. Se serve como estímulo, fui medíocre aluno, era chamado atenção, de uma enorme dificuldade de ficar atento, mas, graças a Deus, nas matérias que eu gostava, eu ia muito bem. Se somar todos os cadernos que eu tive, durante toda a minha vida, o meio ambiente agradece. Não devo ter gasto sem cadernos. pior, vou contar uma politicamente completamente incorreta. Como eu sei porque isso é político? Chegava a época de eleição, a professora estava falando, e eu levava um tanto de panfleto, e ficava lendo o verso do panfleto. Um belo dia, não satisfeito com isso, levei um rolo de bótons, preguei 800 bótons na parede. Chegou a professora da próxima matéria e perguntou, quem que fez isso? Todo mundo calado. Quem fez isso? Todo mundo calado. E eu lá atrás. Todo mundo vai ficar aqui para retirar os adesivos. Todo mundo vai ficar aqui. eu vendo aquela situação, eu tive de me entregar. Na hora que eu me entreguei, não só tive de limpar tudo, como o que é muito comum para aqueles que são diagnosticados ou não, fui convidado a me retirar da escola. E aí, muito, me identifiquei com o Felps. sabe o que uma professora de matemática falou? Infelizmente, não dá para ficar com seu filho. Seu filho não será nada na vida. Quis o destino que eu continuei. E aí, tem que concordar com a senhora, com muita disciplina para o meu objetivo. Para o meu objetivo, que, embora não tenha ninguém na minha família com mandato eletivo, quero um dia ter mandato eletivo. e, para isso, dedicação, disciplina, concentração máxima, foco, e com 26 anos de idade, numa eleição simplória, onde não tinha um único remunerado, só com voluntários, fui eleito a primeira vez em 2004, em penúltimo lugar dentre os eleitos, mas estava eleito com 4.244 votos para o meu primeiro mandato. Pasmem, vocês, naquela época, poucos utilizavam o celular com tanta frequência e não existia o WhatsApp, era, no máximo, mensagem. No dia seguinte, quem liga lá para casa? A professora de matemática. Surpresa com o menino desatento e bagunceiro que havia se tornado vereador. Quando a Camila, então, me falou do meu diagnóstico até então desconhecido, pedi para que ela desse licença da sala. fui ler a respeito. Me identifiquei com quase tudo. Então, fica aqui, por último, uma mensagem de otimismo. Tenho quase certeza, não posso falar, porque não sou da área, que sou um deles. mais. Fica a provocação para os seus filhos, para aqueles que são pais, ou mesmo para aqueles, assim como eu, que estão na fase adulta. Vão em busca dos seus sonhos e não deixe que a incompetência ou omissão do poder público, ou que, às vezes, os infortunios, as portas que se fecham, ou os desafios, sejam fator impeditivo para o sonho. O sonho só se torna realidade quando nós acreditamos em nós mesmos. e se, às vezes, a professora minha de matemática ou a professora do Felbis achava que nós não íamos dar em nada o nosso esforço, a nossa disciplina, não foi uma resposta para ela, mas muito mais do que isso, para nós mesmos, para a nossa família, para aqueles que nos amam e nós temos que ter não só vontade de chegar aos nossos sonhos, mas eu tenho certeza que todos nós podemos servir, servir e servir muito às nossas famílias, à sociedade, ao coletivo. Então, eu quero aqui cumprimentar e agradecer o carinho de todos envolvidos na pessoa da doutora Ana, aquela que me diagnosticou sem eu ir lá no consultório dela, e, mais uma vez, reafirmando o meu compromisso e a minha vontade de poder ser um objeto certo para fazer com que a sociedade, mas, sobretudo, o poder público, dê atenção para aqueles que, às vezes, fazem fugir a sua atenção, não por desejo próprio, mas que, se trabalhados também, são gênios, e esses gênios não podem ser desperdiçados. Longe de mim, achar que eu sou um gênio seria, no mínimo, ridículo, mas temos todos nós as nossas potencialidades que têm que ser trabalhadas. Muito obrigado pela atenção. Eu nem vou falar dos projetos de lei, nós temos dois, aliás, um aqui em tramitação, que cria a política estadual de atendimento à pessoa com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, espero, se Deus quiser, que seja votado. Acho muito difícil que isso ainda ocorra nessa legislatura, porque nós estamos falando de ano eleitoral, e não sou candidato à reeleição para deputado estadual, então, necessariamente, não mais estarei nessa casa, vejo algumas pessoas olhando com espanto, é porque eu sou pré-candidato a deputado federal, viu, gente? Então, de qualquer forma, eu não estarei aqui, mas espero que ele seja aprovado, e o outro foi aprovado, que institui a Semana de Concientização sobre Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, e o objetivo nosso com isso é, sim, provocar a sociedade, sobretudo, aqueles envolvidos na área de educação e na área de saúde. Depois de escutarem apenas as minhas opiniões e um pouco do que foi provocado a partir da Camila, nós vamos ter oportunidade de escutar quem domina mesmo esse anjo, vou passar a palavra para a doutora Ana. Boa noite, boa noite a todos, agradecer a presença, é claro que meu recente cliente aqui é um sucesso, não é? viu? Vamos lá, vamos continuar, mesmo sem tratar, deu certo. E eu só vou falar um pouquinho a questão do nosso grupo, o grupo de apoio BH da BDA. A primeira reunião do nosso grupo foi dia 8 de novembro de 2014, ou seja, nós temos três anos e um pouquinho, e aí aos três anos a criança chuta, escala, pula e corre, à medida que a sua coordenação motora se aprimora. Então, o que a gente faz com essa criança? O ideal é levar para fora de casa e deixar aprimorar o ambiente, conhecer o ambiente. Então, essa criança nossa, o nosso grupo com três anos, nós estamos tentando fazer isso dele. De acordo com o Piaget, um estudioso da questão do desenvolvimento da criança, a criança com os três anos está na etapa que ele chamou de pré-operatória, que ela está, a criança aprende em base a experiências que lhe oferecem satisfação e tentará repeti-las para ter o prazer disso. Então, as repetições que nós temos e que nos dão muito prazer são as nossas reuniões. a criança de três anos está seguindo o desenvolvimento dela. Do ponto de vista afetivo, de acordo com Freud, não Fred, de acordo com Freud, a criança vive a fase edípica. A criança deseja o impossível, de maneira poderosa, autoritária, egocêntrica e precisa de limite, sempre de um casal presente e bem estruturado para organizar-se e assim adquirir as regras sociais. Eu permito falar que o casal Cristóvão e eu estamos lá a todas as reuniões no grupo de apoio tentando dar uma organizada lá no grupo. As crianças de três anos começam a dizer não. Por quê? Porque querem se sentir aceitas em parte para contrariar, ou seja, para atentar os adultos. como fazer que essas questões do não transformem no que a criança é naturalmente? Dando uma resposta para a criança por meio de uma família realmente presente, modelo de autoridade para ela. Caso contrário, ela cresce frágil, já que ninguém a enfrenta. Todos têm medo dela. Então, nós somos um grupo, já somos um grupo forte, não somos, Yane? O grupo forte, uma família, como diz a Odília, a família TDAH. Então, por isso que nós estamos crescendo cada vez mais. Agora, só para terminar, de acordo com a Academia Americana de Pediatria, os marcos do desenvolvimento que são característicos dos três anos são ser capaz de tentar negociar soluções para os seus conflitos, se tornarem cada vez mais independentes, enxergando a si mesmo como uma pessoa inteira, envolvendo de corpo alma, mente e sentimento no que faz, e muitas vezes a criança não chega capaz de distinguir entre a fantasia e a realidade. E, para ser capaz de tentar negociar soluções, nós contamos com o apoio do deputado Fred Costa, que há alguns anos já nos apoia, e eu tenho orgulho de falar que o primeiro estado que tem a semana do TDAH foi Minas Gerais e o dia mineiro do TDAH. Então, nós agradecemos ao deputado e, principalmente, a vocês que nos fazem estar aqui lutando porque nós acreditamos e vocês nos dão força para que isso aconteça. muito obrigada. Vamos alternando aqui. Posso passar agora a palavra para a Cintia. A gente vai alternando, depois nós vamos para o doutor que é a palestra, não é isso? É o doutor Rito. Então, vamos com a Cintia agora, por favor, representando as mães. Boa noite a todos. Durante mais esse ano, e muita coisa aconteceu durante esse período, a gente ouviu muita coisa no grupo. E, o ano passado, uma mãe do grupo passou no nosso WhatsApp uma mensagem no Dia Mundial de Conscientização do TDAH que eu gostaria só de lembrar. Essa mensagem viralizou na internet. Ela chama 11 coisas que aprendi sendo mãe de uma criança com TDAH. A primeira coisa que ela ressalta é que sempre vão te dizer que seu filho não tem nada disso, que se trata apenas de um diagnóstico de moda, afinal, antigamente não havia nada disso e as crianças sobreviveram. você vai ter sempre algum leigo no assunto que vai contestar os laudos médicos que seu filho recebeu. É só uma fase. Isso é falta de limite. vão lembrar do caso do vizinho, do irmão, do padeiro, da prima que curou o TDAH com homeopatia, com chá de camomila, com leitinho quente à noite, com suco de maracujá, com floral, com bezendeira e uma surra bem dada. Vão questionar sua criação, sua maternidade, sua capacidade de colocar limites no seu filho, de dar educação e até o seu amor por ele. Vão lhe chamar de mãe hipoativa. Vão faltar empatia, sim, nas escolas principalmente, nos parquinhos e, inclusive, na sua própria família. Aos olhos dos intolerantes e ignorantes no assunto, seu filho não passa de uma criança mimada. Vão lhe criticar se você medicar e, se você não medicar, também. Tudo isso sem embasamento científico? Nenhum. Sem serem da área de saúde ou sequer informados sobre este transtorno. Você vai encontrar alguma outra criança com perfil de TDAH, sem laudo e sem acompanhamento, com a família, com medo do diagnóstico, tratando a questão como coisa de criança levada. Existem muitas escolas despreparadas para lidar com a criança TDAH. Muita exclusão, expulsão, bullying e impaciência podem fazer parte do dia a dia do seu filho e da família toda. Você vai viver em estado de alerta, afinal, essas pessoinhas especiais perdem a noção do perigo muitas vezes e adoram uma adrenalina. Seu filho vai levar a culpa por alguma bagunça ou confusão que ele eventualmente não fez. Você vai trabalhar a autoestima do seu filho todos os dias, lembrando que ele não é melhor nem pior que ninguém, apenas tem uma maneira única e especial de encarar a vida. Essa mensagem foi escrita pela Karina Luna, que é mãe, que faz parte do nosso grupo de apoio. E essa realidade que ela retratou é a realidade de todos nós, ou em grau inferior ou superior, é isso que a gente vive. Então, o que eu gosto sempre de lembrar é que a família é uma base muito importante para tudo isso. E, se a família te contasse realmente com o apoio das escolas, dos professores, do professor de matemática do Phelps, se contasse com o apoio dessas pessoas, e não é apoio querer carregar ninguém no colo, não. É apoio apenas de ter um olhar diferenciado, de saber a hora certa do ajudar, do o fulano, você está voando, vamos voltar para cá? A gente aprende a falar dessa forma com os nossos filhos no dia a dia, porque não adianta a gente ler aquela ladainha que nós ouvimos dos nossos pais quando éramos crianças. Com eles, não vão funcionar. Quanto mais objetivos formos, quanto mais diretos formos e muito amor, eu acho que é essencial nessa nossa trilha, nessa nossa caminhada, vai nos ajudar muito. E eu acho que é isso, a família é base para tudo. Se a gente conseguir agregar todos da família durante o tratamento, a gente consegue um resultado muito melhor. Agradeço a Cíntia, passo a palavra para o doutor Cristóvão. Boa noite a todos. É, mais uma vez, um prazer estar aqui em defesa de uma causa que nós temos lutado. A Cristina comentou que a criança de três anos, essa criança vem fruto do embrião anterior. Quando eu coordenava a residência de neurologia infantil do Hospital Infantil João Paulo II, o antigo CGP, eu percebi que nós estávamos faltando na formação dos nossos residentes uma melhor orientação para o tratamento das crianças portadoras do TDAH. E pensei em criarmos um ambulatório específico com essa finalidade, que além de poder abrir a chance de atendimento especializado por um grupo de crianças, nós estaríamos formando os profissionais que iam difundir as atenções aqui pela cidade, pelo Estado, pelo país, como nós temos residentes já espalhados para todo lado. Eu tive o privilégio de ter um laço profundo de amizade, de companheirismo, de trabalho com a Ana Cristina, além de ligações familiares, facilitou formar essa dobradinha para compreender na assistência a uma abordagem da visão da neurologia e uma visão da psiquiatria infantil. O nosso ambulatório foi criado, então, nos idos de 2010, e já tivemos a oportunidade de formar inúmeros residentes. Com o passar dos anos, com o chegar da idade, infelizmente, a legislação me obrigou a afastar do hospital pela aposentadoria compulsória, mas eu tive o cuidado e a felicidade de preparar uma substituta. Então, nós temos o ambulatório continua, nós temos uma sequência, hoje a doutora Monalisa, que está aqui presente, coordena o ambulatório, e ele cresceu, ele foi ampliado nós tivemos a participação da psicologia, a doutora Cíntia, que está aqui também presente, e, com isso, nós sentimos a necessidade da criação do apoio aos pais daquelas crianças, e criamos esse grupo e tivemos a felicidade do apoio, o grande apoio da Associação Brasileira de Déficit e Atenção, na pessoa da sua presidente, que aqui nos honra com a presença. Esse grupo vem prestando, sem dúvida nenhuma, uma colaboração bastante significativa. Nós temos recebido nas nossas reuniões um quantitativo de novas pessoas com problemas relacionados ao TDAH, expondo suas dificuldades, seus sofrimentos, as nuances do tratamento, as necessidades de modificações em algumas atenções. Ele funciona, inclusive, amanhã, às nove horas, nós estaremos recebendo mais uma dessas reuniões. Ele é rico em todos os sentidos, que nós também aprendemos muito com esse grupo. É muito interessante que a gente vê nos relatos das pessoas que ali comparecem, informações que, muitas das vezes, a gente precisa correr atrás e estudar um pouco mais daquilo para melhorar a atenção. O objetivo nosso é que, principalmente, as crianças têm chance de melhorar muito o seu desempenho como um todo acadêmico, na socialização, na relação familiar e que nós possamos evitar sofrimentos futuros com probabilidade maior de delinquência, uso de drogas, acidentes, etc. Todas essas ocorrências que acontecem com uma frequência extremamente mais acentuada nos portadores de TDAH que não têm um bom tratamento. nós temos lutado muito para melhorar isso. Tivemos um apoio do deputado Fred Costa que tem procurado nos atender na divulgação, criou a legislação da semana do TDAH em Minas Gerais. Isso desperta mais na população a necessidade de maior atenção e maior carinho com esse viés da medicina. Infelizmente, ainda até hoje, as faculdades informam muito pouco, formam muito pouco os profissionais. É uma situação onde nós precisamos de uma parceria com outras especialidades, com a psicologia, com a terapia ocupacional, com a fonoaudiologia, com a psicopedagoga e, principalmente, com as professoras. a participação da professora é tão importante quanto da família. A professora ajuda muito no sucesso de uma criança, na evolução do seu tratamento, das suas abordagens. Então, eu acho que eu me sinto um pouco feliz de ter dado essa contribuição. não fiz mais do que a minha obrigação, tenho a minha consciência tranquila, porque, afinal de contas, eu sou médico. Hoje, o povo brasileiro pagou o meu estudo. Eu formei na Faculdade de Medicina da UFMG, na Faculdade Pública. Então, eu tinha um dever e tenho ainda um dever de retribuir a esse povo o investimento que eles fizeram na minha pessoa. Eu gostaria, antes de encerrar, agradecer ao deputado Fred Costa mais uma vez essa oportunidade de estar aqui celebrando esse terceiro ano e dizer que nós vamos estar participando e torcendo bastante que a sua caminhada para Brasília seja extremamente vitoriosa, que nós possamos ter a grandeza que você vai nos ajudar no nível mais nacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer, doutor Cristóbal, pela participação, pelo trabalho, pela entrega e dedicação que nós estamos em ano de Copa do Mundo. Eles falaram da dobradinha entre os dois, fazer uma analogia aqui, esses dois estão igual o Bebeto e o Romário, se não me engano, na Copa de... 94? 94. São dois craques que, graças a Deus, nós temos do nosso lado. Eu conversava com ela em paralelo e até falei, externei, como que eu não tinha pensado nisso antes. Deputado estadual e deputado federal podem indicar emenda ou orçamento. Quando vocês escutam deputado fulano de tal viabilizou X mil reais para a cidade tal ou para o hospital tal. e o que parece até ser proveniente do bolso parlamentar, que, obviamente, não é. É proveniente de uma enorme carga tributária que tem em nosso país, logo do bolso de todos nós e num país onde, na maioria das vezes, o dinheiro público é muito mal empregado. Então, já me foi facultado nos últimos sete anos fazer emenda parlamentar de deputado estadual, para vocês terem uma ideia, um milhão e meio em geral, um milhão na saúde. Deputado federal, 16 milhões. Então, conversava em paralelo com ela, desse ano ainda não foi feito, eu vou fazer para o hospital para poder comprar o medicamento que já deveria ter sido comprado há muito tempo, nós não vamos ter recursos suficientes para comprar, para atender a todas as pessoas. Mas ainda dá tempo de fazer emenda, então nós vamos fazer pelo menos de 100 mil reais, que aí dá para comprar o medicamento que a senhora falou que está faltando. E a responsável por fazer a emenda é exatamente a Camila. Com a palavra, Odília. Olha, boa noite para todos. Primeiro, cumprimentando a mesa, principalmente na pessoa do deputado Fred Costa, agradeço em nome de todas as pessoas participantes, de todos os grupos, não é um grupo só, nós temos, inclusive, um grupo de psicólogos, alguns psicólogos, psicopedagogos e professores interessados em conhecer. Pena que ainda é uma minoria muito grande, porque eu lamento por ser professora e conhecer, mas eu vejo uma demanda de... Comentei até na entrevista, 80% do pessoal da educação não conhece, 80% mais ou menos do pessoal da saúde não conhece. É muito triste, a gente vê como, na semana passada, me parece, uma mãe que foi, não é daqui da cidade, foi mandada, vou dar o nome, é cidade de contagem, foi mandada de Belo Horizonte para lá para procurar o CAPS, e quando essa mãe com o filho de 10 anos que já estava tomando medicamento foi enviado para o CAPS, a pessoa que a atendeu, eu não sei se era médica, se era assistente social, psicólogos, quem foi, o menino de 10 anos, Dan Bir, que não queria tomar medicamento. E aí, quem tem o transtorno desafiador opositor fica mais difícil ainda, sem o medicamento é impossível lidar. E aí, ela levou o filho, foi conversar, só que a pessoa não chamou a mãe separada, você vê a despreparação, conversou junto com a criança e deu a criança razão, que ele estava certo em não querer tomar remédio, que ela também não gosta de tomar medicamento, medicamento não faz bem, que era importante mesmo que ele estava certo a não tomar o medicamento, dispensou a mãe e o filho, gente. Essa mãe lamentou chorando no grupo. A gente recebe, às vezes, umas mães em off, elas procuram a gente no privado, a gente fica em pânico, você não sabe o que dizer, o que fazer. Ah, você mora em contagem, então, a Belo Horizonte não pode atender. A demanda é grande demais, mas poucos os profissionais. E, quando o profissional te atende, fala que você não tem nada? Então, isso é um lamento que eu faço aqui, em nome de todas as mães, tem mais outras aqui. Agradeço muito ao deputado por abraçar, não só a nossa causa, mas agora mais essa do medicamento. Teve uma mãe há poucos dias que falou que... Eu falei assim, você está com o tratamento de sua filha? Não, eu estou desempregada, sou só eu. e lá em casa está faltando até comida. Como que eu vou seguir o tratamento da minha filha? Isso dói, Fred. A gente ajuda o máximo que a gente pode, muito com conselhos. Eu atendo uma criança ou outra individual com psicopedagoga para ajudar. Mas quem pode fazer mesmo são vocês que estão lá em cima no poder, infelizmente. Então, a gente agradece e pede a Deus em primeiro lugar. Que te guie, te conduza. Não foi à toa que o Papai do Céu colocou você onde colocou, não. Ele tem missão para você muito fundamental. Vou ler um textozinho aqui do livro Coisa Pequena, porque eu me identifiquei com essa mãe. Da Colette Salvé, Aprendendo a dominar a hiperatividade e o déficit de atenção. Quem puder adquirir vale muito a pena. Eu brinquei assim, kkkk, essa mãe sou eu. Para meu grande desespero, Stephanie pinta o set desde os dois anos de idade. Não consigo prever quando nem imaginar o que vai fazer. Seu pai, que sabe como ser obedecido, acredita que sou tolerante demais. Minha sogra ordenou que eu o coloque na linha. Minha mãe o mima e me pede para lhe dar uma chance. A medicação prescrita pelo pediatra não surte efeito. A vizinha me sugere remédios homeopáticos, a psicóloga acredita no poder da socialização. Estou convicta de que estou lutando contra as várias frentes ao mesmo tempo. Reticência. Esse texto, quando eu li, já deve ter uns três anos atrás, eu me identifiquei muito, ou mais, porque eu andei muito com meu filho até conseguir o diagnóstico. Eu falava assim com... Com os... Meu filho tem TDAH, moço. Doutor, meu filho... Não, seu filho não tem nada. Seu filho é comportado, seu filho é educado. Está ali, educadinho, jogando ali um jogo com os birders ali, que ninguém nem percebeu que está aí até agora. Mas, depois de quatro anos já de tratamento, gente, é o que o deputado fala, e é verídico, o efeito do conjunto escola, pais, família, e todos que lidam com a criança no entorno, é uma psicoeducação, uma mudança na rotina, uma mudança na vida de todas as pessoas no entorno, o resultado é extremamente positivo e saudável. Quem ouviu minhas histórias há anos atrás, eu cheguei a bater muito no meu filho, porque a escola falava que era só falta de limite e disciplina da parte da mãe. Eu é que era errada, principalmente a mãe, que é sempre errada. Até eu chegar na doutora Ana, eu passei por 13 médicos, gente, e eu paguei muito médico particular. Não foi nem questão de falar que era do SUS. E a doutora Ana, quando chegou, eu falei, ele tem TDAH. Ela falou, o que você acha que seu filho tem TDAH? Ela falou assim, é verdade, seu filho, lembro como se fosse hoje, é verdade, seu filho tem TDAH. Já a doutora Monalisa estava logo no início, não é, doutora? O que você acha que seu filho tem TDAH? Tem não, Odinão, você está equivocada. Seu filho tem não, por quê? Justamente por causa da família, gente. Hoje eu vejo mais do que nunca. Mesmo ele sendo TDAH nato como eu, que sou hiperativa, extremo, quando se tem uma família estruturada, com a boa educação, uma rotina, limite, disciplina, muito amor, ele escuta eu te amo 24 horas. E quando faz uma coisa errada, é um aprendizado muito meu. Eu amo muito você, meu filho, olha no olho dele. Mas a mamãe não ama nada de errado que você faz. E com medicamento ou sem medicamento, você precisa ser educado, comportado, obediente, com disciplina e limite em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Ah, não tomei o remédio? Problema seu. Com remédio, sem remédio, a gente tem que ter comportamento. Está no Taekwondo há quatro anos, tem cinco medalhas de ouro, gente. O Taekwondo foi uma das melhores coisas. na quarta-feira, nós estivemos, inclusive, até estranhei a ausência do pessoal mesmo da prefeitura aqui, porque na quarta-feira nós estivemos na Câmara dos Vereadores, aqui em Belo Horizonte, para um projeto de lei também, onde foi instituído o Dia das Artes Marciais, a primeira cidade do mundo inteiro a instituir o Dia das Artes Marciais. E, quando eu levei meu filho para o Taekwondo, foi o doutor Arthur Kumer, psiquiatra e professor na época da UFMG de psiquiatria, que recomendou uma arte marcial. Aí eu não conhecia nada a respeito, investiguei e descobri que o melhor o Taekwondo para o TDAH, porque ele é muito lúdico, ele ensina disciplina, limite, tudo dentro do certinho, mas brincando muito com a criança. Então, meu filho se deu muito bem. Nunca quis ir, até hoje, na hora de sair de casa. Não quer ir, não quer ir, não quer ir. Aí a mãe fica negociando, dando nó em pingo d'água, porque eu vejo o desenvolvimento que ele teve. Hoje eu tenho um filho que é 100% diferente da criança, dos três aos quatro anos. Mas a família, muitas vezes, até quer tratar, mas sem esse apoio, sem essa lei aprovada, a gente não consegue nada, porque nas escolas aqui mesmo de Belo Horizonte, a gente tem ouvido muitos absurdos dentro da escola. Eu agradeço que a escola que ele está, a psicóloga que trabalha dentro da escola, tem o TDAH, e ela tem um filho que também tem. Então, da mesma forma do Fred com a Camila, olham para a gente diferente. Então, é isso que a gente pede, reiterando o nosso pedido em nome de todos do grupo, viu, gente? Torço por todo mundo demais. Essa luta não é minha, essa luta é nossa, porque o filho de vocês é problema meu também. A gente tem uma anista de falar, não, filho do outro, o professor fala muito isso, não, filho de problema, quer estudar, quer, não quer estudar, não quer, mas hoje, depois de estudar muito sobre o TDAH, quando diz a doutora Ana, virei especialista nisso, aprofundei mesmo e continuo estudando, o que eu descobri? 30% dos homens presos hoje, isso é de 2016, no Brasil, foi feito no Estado do Paraná, nessa pesquisa, 30% dos homens acima de 18 anos na cadeia hoje têm o TDAH com outras comorbidades, que aí vem o TOD, que é o transforço de afiador opositor, quando não tratado na infância, a partir de certa idade, ele vira o TC, que é o transtorno de conduta, aí vai para as drogas e companhia, 30% dos homens presos, pensa bem, 40% das mulheres presas, aí eu paro e penso, se a gente tratar de todas as crianças hoje, deputado, vamos pensar, se a gente tratar de todas essas crianças que têm, a partir de 3, 4, 5, 6 anos que foram identificadas, até a idade de 18 anos, quantos crimes, quantos transtornos e problemas em todas as camadas da nossa sociedade, nós poderíamos evitar. Essa é uma preocupação minha. Então, o filho de vocês é minha preocupação, sim. Ele é problema meu, sim. Ele é problema do deputado, ele é problema do professor, ele é problema de todo mundo. Só que a sociedade, em geral, não tem essa concepção ainda, porque, quando velhinha, eu vou estar lá tentando receber meu salário. Um filho maltratado de qualquer outra pessoa pode chegar na porta do banco, me dar uma cacetada lá, tirar meu salário mínimo para fumar um ali na esquina. Então, agradeço demais. Gente, desculpe falar muito, mas eu sempre falo muito, tem jeito. Então, muito obrigada, gente. Quero agradecer, Odília, também pelo carinho e atenção comigo. Não poderia passar despercebido o laço laranja, o laço laranja, os balões laranja. Coincidentemente, as cores que eu uso desde o início é o laranja com o azul. E ainda tem algo que nos une também, que é o amor pelos animais. E na defesa e proteção dos animais, nós também usamos o laço laranja. Com a palavra, o doutor José Raimundo. Boa noite a todos. Eu queria agradecer em primeiro lugar a Cristina e ao nosso grande neurologista Cristóvão, que fizeram a gentileza de convidar-me para participar dessa comemoração dos três anos do Grupo de Apoio da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Eles são muito gentis comigo, que já convivemos há muitos anos nesta área que não é tão simples como vocês ouviram e eu também acabei de ouvir. eu vou tentar diminuir a minha fala devido ao adiantado da hora e que todos estamos aqui já um pouco cansados, não é? Porque demorou um pouquinho para o início e eu preparei algo que fosse um pouquinho mais prolongado, mas vou diminuir. eu queria cumprimentar a doutora Iane, presidente da BDA, pelo belo trabalho, ao nosso deputado Fred Costa, pelo grande apoio que ele tem dado. Então, o meu tema, eu queria dizer também aqui que Minas Gerais sempre se pautou por lideranças nesta área da psiquiatria da infância, da neuropsiquiatria infantil. E temos aqui um Fórum Nacional de Pessoas com TDAH, Minas Gerais também é representada. Lembrar que vamos ter um congresso em Portugal o ano que vem sobre TDAH. Não é a minha área específica no momento, não vou falar sobre TDAH aqui, que eu não fui convidado para... Mas, no ano passado, em Vancouver, no Canadá, teve um congresso muito bonito. Eu queria, nesta noite, homenagear o professor Antônio Banclo Lefebvre, meu professor, meu amigo, com quem convivemos muitos anos. Faleceu muito cedo, mas deixou a obra inestimável. Por exemplo, a disfunção cerebral mínima. Se lembra, Cristóvão? Ou confusão neurológica máxima, que era o nome de TDAH no meu tempo. Escrevi muito sobre isso. Ele escreveu esses livros que aí estão, que é uma pessoa, livros que não pode faltar quem trabalha nesta área. A minha apresentação, eu sou um velho professor com 83 anos de idade, que tento ainda trabalhar um pouco e continuo estudando um pouquinho. O Shankov, que é... O Shankov é um grande pediatra da Harvard, que nos diz que a ciência básica da pediatria inclui tudo que se pode pensar, a biologia, a ecologia, a saúde, o desenvolvimento, e eu vou voltar a isso um pouquinho à frente. Mas a minha formação de psiquiatra da infância e adolescência tem a ver com isto. Porque, quando eu comecei a fazer psiquiatria, e psiquiatria, você começa a estudar logo as patologias. Então, eu disse, mas como começar estudando doença se eu não sei o que é a pessoa normal? E, para estudar isso, eu tive que estudar desenvolvimento. Estudar desenvolvimento, a gente parte do bebê, e eu comecei a estudar, me interessei muito, e sou considerado um dos introdutores da psiquiatria infantil no país por isto. Na minha época, não existia nem neurologia infantil separadamente, nem psiquiatria infantil, era neuropsiquiatria infantil. Então, eu fiz uma tese de doutorado sobre a saúde da criança e da mulher. eu sou psicanalista de família, trabalho com grupos. Sobre essas coisas é que eu me baseei para contar para vocês um pouco do que é uma família saudável. e a família saudável é uma base segura para o alicerce da vida humana. Ou seja, o desenvolvimento humano dentro de uma família saudável é muito mais fácil de alcançar. que pode construir um futuro e fazer um acabamento bom terá pessoas mais capacitadas com certeza. se a gente olhar aí 2.550 antes de Cristo as pirâmides do Egito a obra está lá íntegra como foi construída. Isto era uma base segura e com alicerces muito bem feitos. Os dois últimos anos trabalhavam 20 mil pessoas dia e noite. não tinham a tecnologia de hoje. Mas tem uma passagem interessante que eu gosto de contar que a última vez que eu estive lá no Egito no Congresso Internacional de Psiquiatria eu fui visitar as pirâmides senão eu tenho uma sobrinha que mora lá e ela mora num lugar que a gente vê as pirâmides e eu gosto muito de ficar admirando. Olha a altura que tem que é para os faraós irem diretamente para Deus para o reino a ideia que eles tinham naquela época. Mas eu fui visitar e na saída o guarda apontou uma arma para mim e falando em árabe eu não entendia nada. A nossa guia era uma portuguesa de Portugal então ela chegou lá e resolveu tudo aí o moço deixou eu sair. eu perguntei para ela mas o que que aconteceu o moço estava falando umas coisas que eu não entendi ele achou que o senhor era uma múmia que estava fugindo. O peso da idade às vezes confunde as pessoas mas olha que coisa magnífica que é essa obra. Se a gente olhar essas outras o Coliseu a Torre Eiffel a gente nota que são coisas muito firmes mas o que teria a ver a isto com a família não é? Nós vamos sentar lá na vocês estão olhando que tem e a Torre de Pisa está tendida ela vergou mas não caiu assim como em muitas famílias pessoas vergam lutam vão em frente e permanecem agora pode-se construir como nos Emirados Árabes o prédio mais alto do mundo imagina isso é uma cidade lá dentro olha a infraestrutura o que que tem é como se tivesse o prefeito o vereador o deputado tudo funcionando lá dentro para aquilo é uma altura imensa eu estou dizendo de famílias que conseguem construir uma base muito dentro de uma base muito segura que tem aí a genética condições para que os filhos possam se desenvolver se não há uma destruição se a família não é um bom alicerce a genética pode predominar e muitas patologias podem acontecer nós temos que ter muito preconceito evitar o preconceito contra a doença mental eu como psiquiatra já ouvi pessoas que vão ao meu consultório cujo sofrimento é muito maior do preconceito que tem com eles do que propriamente com a patologia que eles têm então isso é uma coisa muito grave todas as patologias como qualquer outro tipo de doença tem as possibilidades tem os tratamentos mas existe um estigma um preconceito contra a doença mental e é um pouco de ignorância e um pouco de tradição porque antigamente o louco não tinha praticamente muitas coisas para fazer por eles nós temos visto muitas modificações agora com a família de um imperativo de uma criança com déficit de atenção o que como fazer eu vou tentar então falar um pouco sobre a família que é o meu propósito e o convite que eu recebi que é para explicar como funciona isto família minha base meu alicerce então se nós pudermos pensar que daqui a pouco eu volto para minha casa e tem lá uma pessoa que me aguarda minha esposa nós temos 52 anos de casados assim como uma criança que sai para a escola e volta para a sua casa ele vai ou foi buscado ou vai sabendo que vai encontrar no lar dele o aconchego que ele precisa a compreensão que ele precisa então uma família saudável como a minha eu creio que conseguimos isto ela está me aguardando e hoje eu não consigo ficar sem ela e ela sem mim então é algo que construiu-se ao longo do tempo eu tenho três filhas nos comunicamos praticamente todos os dias uma mora em Londres e com essa maravilha que temos hoje na palma da mão você fala com a filha em Londres a cores andando pelos lugares que eu gosto de ir e etc então eu estou muito alegre de estar vivo e ver essa tecnologia toda acontecendo então herança biológica ou genética é o alicerce que vai se plantar sobre a base do terreno que nós vemos eu vou então falar para vocês eu vou querer passar para agora este trabalho aqui é do Prez e é uma outra forma de apresentação que é a família origem e evolução que na verdade eu vou falar é sobre este livro que é um livro importante que eu tenho aqui escaneado porque é do Levi-Strauss Kathleen Gogh e o meu Ford Spire é um livro de antropologia José de Letta Mende em 1860 disse que o médico que só estuda medicina nem medicina sabe e foi além ele disse o médico que não sabe filosofia nem médico é então eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar aquilo que vocês viram em volta da base da pediatria são as ciências que envolvem o nosso saber então eu vou tentar aqui deixa eu vir aqui como é que eu vou isso eu só vou colocar aqui que aí eu vou seguindo aqui ok já agora está aqui certinho o meu computador é um Mac que um bastante comprometido nesta área foi o grande criador vocês imaginam foi uma pessoa com transtorno de hiperatividade que construiu uma máquina que essa aqui por exemplo eu domino menos eu já trabalhei com o PC mas hoje o ratinho aqui o mouse então pensava-se que a família do passado era selvagem cometia barbárias mas a civilização obrigado viu então eu vou falar sobre rapidamente sobre este livro aqui obrigado então vamos lá não é bem assim só aqui é ok então a estrutura básica e tradicional da composição de uma família que foi proposta por Levi-Strauss que é esse antropólogo e um dos criadores da USP ele esteve no Brasil visitou algumas tribos ele fala de uma família que desde o princípio lutava para estarem juntos mas no mundo em volta do mundo todo várias possibilidades aconteciam então a origem da família e sua transformação ao longo do tempo eu não vou poder descrever como eu gostaria como eu lhes disse o nosso tempo está um pouco avançado não é? mas a história da Grécia da Roma antiga da Idade Média tinham modelos de família diferentes porque esse modelo de hoje pai, mãe, filhos vivendo numa casa ele não foi sempre assim ele foi sendo se transformando num tempo embora o Levi-Strauss não seja evolucionista ele traz contribuições magníficas sobre o tema vamos ver a evolução do papel da mulher hoje a mulher trabalha fora mas continua sendo dona de casa antigamente ela ficava em casa e o marido saia para guerrear ou para trabalhar eu me lembro que eu era menino as minhas irmãs estudavam bordado tocava piano para poder casar e serem donas de casa nenhuma das minhas irmãs se formaram bom mas também eu estou com 83 anos naquela época era assim mesmo a maioria das mulheres não estudavam então os caçadores primitivos eram um matriarcado os homens saiam para caçar e para fazer as suas coletas as mulheres ficavam em casa na revolução industrial como vocês estão acompanhando aí há uma diferença o homem ele passa a ser aquele que vai compartilhar mais ou menos com a mulher e no pós-revolução industrial do capitalismo então as coisas começam a se equilibrar eu estou correndo porque como eu lhes disse é muito grande e eu não terei tempo a mudança do papel do homem homem alfa beta e gama vocês vão ver que tem uma classificação com a letra grega o homem alfa o homem alfa é o dono da casa é o que manda é o que trabalha não é e a mulher é fica na dela lá não é como antigamente o homem beta é o homem passivo é a mulher que manda é a mulher que determina não é mas hoje o homem gama ele não perdeu o caráter masculino de ser o coordenador da casa mas a mulher tem o mesmo papel e o homem também ajuda nos afazeres eu me lembro que as minhas filhas eu dava banho nelas eu trocava a fralda eu punha para dormir e na minha época era complicado porque se você começava a namorar e queria sair para encontrar com a namorada era um problema você é camisolão você não fica aqui tomando cerveja você tem que conversar com e depois de casada então muitos homens a separação se dava porque eles eram atraídos pelo próprio grupo que não admitiam que existisse um homem camisolão então o homem gama hoje está muito mais frequente que é os dois juntos cuidando imagina numa casa com hiperatividade que só a mãe que tem que fazer esse papel de cuidados que o homem fala não isso é que leva no médico você que dá o remédio o meu papel é trabalhar é dar um sustento para a casa não funciona assim vamos ver a estrutura familiar ao redor do mundo isso aqui é longo mas eu não vou cansar vocês não esses andameses eu não estou conseguindo ver aqui então eu vou ler aqui para vocês tribo como os andameses das ilhas do oceano índico também os fueguinos da extremidade meridional da América do Sul os mambiquara do centro do Brasil e etc vivem pequenos bandos seminômades que carecem ou possuem uma organização política muito simples que tem um nível tecnológico muito baixo alguns destes conhecem tecidos a cerâmica a construção de choças não tem outra estrutura social para além da família a maior parte das vezes é baseada na monogamia ou seja monogamia é o casamento com uma pessoa só o investigador identifica facilmente os casais estreitamente associados por laços sentimentais e de cooperação econômica assim como pela criação dos filhos nascidos dessas uniões essa supremacia das famílias nas duas extremidades da escala da evolução social é uma constatação de que primitivamente já existia união entre eles só que os homens saiam para trabalhar há um outro grupo que na costa do Malabar na Índia no passado a atividade guerreira impedia os Nayar de fundarem uma família eles eram guerreiros mesmo o casamento era pouco mais que uma cerimônia simbólica pois não criava laços permanentes entre um homem e uma mulher de fato as mulheres casadas estavam autorizadas a ter tantos amantes quantos quisessem ele ia guerrear e ela era livre não havia um compromisso de casamento os filhos pertenciam exclusivamente à mulher e ela fazia então o que desejava mas recebia quantos maridos entre aspas ela quisesse este povo lá da África os masais chagã é diferentemente aproximadamente iguais os Nayar essas duas tribos africanas reconheciam a família como unidade social mas pelas mesmas razões que os Nayar isso não se aplicava aos homens que estavam no primeiro grau de idade adulta os que se dedicavam às atividades guerreiras as quais era permitido casar nem casar nem fundar uma família e tais indivíduos costumavam viver em organizações regimentadas durante esse período podiam ter relações promíscuas com as mulheres pertencentes ao mesmo escalão etário que o seu deste modo nestes povos o mesmo tipo de perspectiva era como de uma família poligâmica embora é como se tivessem vários casamentos com várias pessoas recomendemos que a palavra poligamia tanto se refere a poliginia isto é o sistema que permite ao homem possuir várias esposas e poliandria que é o sistema complementário que vários maridos compartilham uma esposa ou seja uma esposa pode ter vários maridos ou seja elas ficam em casa com as crianças o marido sai para trabalhar ou para guerrear e ela recebe outros maridos que convivem eu não estou podendo explicar direitinho eu vou até passando aqui esse pessoal da Austrália esses aqui no Brasil é muito interessante os filhos são criados conjuntamente pelas mulheres que não parecem preocupar-se demasiadamente com o fato de terem filhos que estão a criar e que não são seus porque no estupico aíbe um guerreiro pode casar com várias irmãs ou com a mãe e várias filhas e ter filho com elas estou lhes contando coisas que nós daqui nem imaginamos que possa existir esses índios também lá na América do Norte vão ver os caçadores e coletores eu não vou poder estender mais mas vamos ver família nuclear família nuclear é esta família nossa a família que reúne pai mãe filhos e a família estendida é uma família que tem os tios família que tem os avós e assim por diante são os pré-requisitos universais para a sobrevivência de uma sociedade se não existir família como é que vai haver a reprodução e como vai haver a reprodução pode até existir sem família mas sem a organização que uma sociedade exige por exemplo no Israel tem os kibbutos que eu não vou entrar em detalhes aqui vamos ver agora casamento civil igualitário na Holanda Argentina e Brasil o que aconteceu casamento civil não é religioso vocês leem aí por exemplo o que está escrito vão ver que nós vamos falar de uma nova família que está se organizando que é a família gay a família do casamento gay não é eu aqui não tenho como ler isso aqui não gostaria de ler porque eu não consigo ver ali você me ajuda porque isso é muito importante agora eu vou ler ela me salvou aqui porque tem uma lei no congresso a ser aprovada a família base da sociedade tem especial proteção do estado o casamento é civil e gratuita a celebração o casamento religioso tem efeito civil no senso da lei para efeito da proteção do estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar devendo a lei facilitar sua conversão em casamento então a lei foi aprovada no Brasil você pode segurar tem mais então vamos ver se essa PEC for aprovada o novo artigo 226 vai ficar assim para efeito de proteção do estado é reconhecida a união estável entre duas pessoas não entre homem e mulher sejam do mesmo ou de diferente sexo como entidade familiar devendo a lei facilitar a sua conversão casamento entendem a nova família que está se criando inclusive dentro da lei então por que não a legalização do casamento que muita gente ainda tem preconceito e é contra a legalização do casamento gay vai incluir milhares de famílias que estão excluídas essas famílias vão receber a proteção do estado e o reconhecimento jurídico e também simbólico de uma instituição que além de assegurar uma série de direitos civis, sociais e econômicos fundamentais tem efeitos ordenadores em nossa cultura a constituição brasileira deixa em claro que a finalidade do casamento civil é a proteção da família o casamento civil não é para procriação isso é coisa antiga da bíblia cresceis modificai-vos casamento é para ter filho tem casal que nem filho tem então vamos lá a questão se assim fosse o casamento deveria ser proibido as pessoas estéreis proibido aos anciões as mulheres depois da menopausa e tem gente casando eu tive um colega de 82 anos que acabou de casar ele está interessado com a esposa atual dele nem ter filho eles querem uma companhia querem uma união assim como ela já está na menopausa há muito tempo o filho já é uma coisa as pessoas se casam porque se amam tem um projeto de vida em comum e querem receber a proteção da lei algumas podem ou não querem enquanto outras tem vários filhos sem casar nunca quanta gente teve filho nunca se casou e quanta gente se casou e não teve filho a vontade de adotar uma criança está ligada à busca pela igualdade eu não vou entrar nisso aqui porque o casal gay tem que adotar e eu falava alguma coisa sobre as adoções que eu vou saltando isso aqui porque para não cansar mais vocês aí bom eu vou aceitar estou quase terminando aqui isso aqui eu vou passar existem famílias multiproblemáticas que são frequentes obrigado viu são descritas pela disfunção e desorganização constituído um dos maiores desafios para os profissionais ou seja a família saudável que eu vou voltar ao tema poderá colaborar muito com o psiquiatra o neurologista o psicólogo no tratamento do seu filho com déficit de atenção a desorganizada cria alguns problemas então é preciso fazer as intervenções queria elogiar o trabalho da Cristina com Cristóvão que há cinco anos se dedicam num ambulatório a atender essas pessoas hoje voluntariamente continuam e também atendendo as famílias e as pessoas com o síndrome né bom acho que isso aqui está bom agora vamos voltar lá né obrigado viu eu vou terminar daqui a pouquinho eu volto aos meus slides vamos ver se eu consigo aqui vamos ver se eu consigo obrigado obrigado viu bom então voltando a família saudável base segura desde priscas eras como vocês olham aqui já existia aqui vocês verem dois pilares o primeiro pilar o pai o segundo pilar a mãe e outros pilares que vão sendo construídos para que essa família seja sólida resistente como veio aí tem uma fundação tem os alicerces isso aí que vão sobre a fundação então a construção da família saudável não é uma coisa simples saúde mental no homem e na mulher que se aproximam e se casam tem que ser uma coisa muito não se pensa nisso quando se namora amor a primeira vista a pessoa logo vê só vai descobrir depois que às vezes as pessoas tem algumas patologias que poderiam ser tratadas antes então nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da família a gente vê pessoas pseudo realizadas pessoas ricas de dinheiro com a família completamente destroçada às vezes vêem pessoas com progressos mais tímidos de finanças mas com a família unida organizada que esta é uma grande riqueza o dinheiro é meio não é fim se tivermos aquilo necessário então nós falamos deste livro para vocês mostrando que desde a família primitiva até a família moderna exigiu muito estudo o grande Lévi-Strauss a Elianor Catlin e o Mel este que eu conheci Mel Spire bom aqui tem uma frase muito interessante desse escritor novelista e poeta Will Golden acho que as mulheres são bobas ao fingir que são igual aos homens elas são e sempre foram muito superiores tudo que você dá a uma mulher ela vai tornar maior se você der o seu esperma ela lhe dará um bebê se você lhe der uma casa ela lhe dará um lar se você lhe der mantimentos ela lhe dará uma refeição se você lhe der um sorriso ela lhe dará seu coração ela multiplica e amplia o que é dado ela então se você fizer alguma merda esteja pronto para receber uma tonelada de merda porque ela devolve tudo ao dobro essas palavras não são minhas são do poeta William Golden mas eu considero a família com a sua evolução eu trouxe de 1983 porque eu sou lá de 1935 é muito diferente senão vocês nem iriam compreender mas é maravilhoso ver só que antigamente eles conversavam em casa hoje cada um com seu iphone um não fala com o outro isso vai porque nós estamos com essa nova tecnologia estamos aprendendo ela vai chegar no seu lugar depois e ninguém vai ficar tão atraído assim então essa base aqui biológica ecológica a saúde e o desenvolvimento eu vou deixar para comentar numa outra situação que eu chamo área do corpo área do mundo externo e área da mente e vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso nas aulas que eu dava lá na faculdade de medicina da USP bases humanísticas da medicina eu dava aulas sobre vocação e identidade do aluno de medicina então toda conduta humana se manifesta através de três áreas toda por exemplo a criança hiperativa ela manifesta sua hiperatividade não só pela área motora pela área do mundo externo pela área da mente também e essas três áreas tem que ser estudada porque uma integração delas é que fará compreensão por exemplo na minha clínica eu tenho uma equipe interdisciplinar isso é bom estão dando chupeta para alguém alguma coisa no teatro então a minha secretária tem 44 anos que está lá no meu consultório na minha clínica e a minha equipe quem tem menos tempo de casa tem 40 anos por que uma equipe porque tratar só a criança é tratar da sintomatologia dos sintomas da patologia do grupo familiar então lá na nossa clínica quando me levo uma criança se os pais não participarem do tratamento nós não atendemos porque achamos que não eu já tive essa experiência acho que não vale a pena vamos prosseguir aqui um pouquinho que essas áreas psicológica biológica e sociológica tem a do meio aí importantíssimo para compreender isso então nós todos vivemos isso a mesma tensão já pensou na tensão da família com uma criança em casa com hiperatividade tem angústia que é a mesma tensão centrada na área na área do corpo ansiedade na área da mente e medo então tudo isso nós estamos permanentemente lidando com isto a tensão aumentada gera o que nós chamamos de distresse distresse é uma relação particular entre uma pessoa seu ambiente e as circunstâncias às quais está submetida que é avaliada por ela como uma ameaça ou algo que exige dela mais que suas próprias habilidades ou recursos e que põe em perigo seu bem-estar então existe um estresse tóxico quando a relação mãe-filha não é boa esse estresse leva a um aumento de movimentação portanto se nós estamos tratando de uma criança com qualquer patologia que ela tenha precisamos saber como é essa relação com sua mãe com seu pai com a sua família a diferença dos alicerces está nas bases sobre as quais a casa da vida é construída se você constrói uma casa sobre uma montanha mas uma montanha não de terra que desliza como muita gente faz essas casas para vir a chuva ele correr na prefeitura receber um dinheiro e comprar outra casa teve uma família que fazia isso morreram todos quer dizer uma coisa se constrói constrói em cima da pedra não na beira do rio a vida é uma viagem pelo tempo o útero é uma das estações eu vou lhes dar agora o meu o meu conceito de saúde mental aqui tem um nível de tolerância é uma eterna luta que nós temos todos os dias e depende da nossa tolerância quanto mais saudáveis ficaremos e como os membros da família saudáveis poderão estar ou seja nós nascemos todos com capacidades vocês acreditam em instinto materno acreditam mas não existe porque existe na verdade o instinto é uma energia biológica inata que vai de geração a geração sem nenhuma modificação ou praticamente nenhuma então se existisse instinto materno não teria mãe que jogava seu filho no lixo não teria mãe que dava descarga no feto existe uma capacidade maternal paternal a ser desenvolvida todos nascemos eu nasci com uma capacidade paternal e fui aprendendo a desenvolver para ser um bom pai a mãe da mesma maneira então essa capacidade que o ser humano tem é para mobilizar e desenvolver suas habilidades por exemplo habilidade motora dos meninos e das meninas que tem hiperatividade é muito grande há que se mobilizar essas habilidades deles eu escutei aqui que sugeriram luta de espada e vários jogos exatamente porque é uma mobilidade tão grande que tem que ser exercitada tem que ser trabalhada os remédios ajudam a maioria dos professores querem um aluno quietinho sentado que não dê trabalho se o menino com o transtorno de déficit de atenção qualquer barulhinho ele vira ele olha é preciso também ajudá-lo a desenvolver as suas habilidades de atenção então essas habilidades que são inatas e adquiridas intelectuais afetivas relacionais com o desenvolvimento dessas habilidades é que nós podemos elevar o nosso nível de tolerância se não elevarmos inclusive emocionalmente o nível de tolerância ou suporte fica baixo e as tensões a dor as frustrações o sofrimento elas não são superáveis por exemplo tem pessoa que vai tirar um sanguinho com a picadinha ele desmaia não tem tolerância a dor qualquer coisinha está gritando de dor tem pessoas que vão ao dentista o dentista quer dar o anestésio não precisa não tenta ir primeiro para ver tem gente que faz o tratamento do dente sem dor tem gente que machuca um pouquinho dá uma limpeza ali e a vida continua então elevar o nível de tolerância ao sofrimento a dor ao medo angústia ansiedade é resultante da luta pela sobrevivência todos nós precisamos lutar e são necessárias para o seu desenvolvimento emocional então baixo nível de suporte ou de tolerância doenças transtornos elevado nível saúde mental opa é o último não é? então eu peço desculpas pela demora mas eu tinha preparado de uma outra maneira mas passei para vocês uma ideia do que eu considero família saudável aquela família cujo alicerce montado sobre uma base segura consegue dar aos seus filhos a possibilidade de encontrar os melhores caminhos serem mais tolerantes serem pacientes até para poder conviver imagina uma família intolerante impaciente com filho com transtorno de hiperatividade ou déficit de atenção como falou a Cíntia o menino está estudando acho que foi ela que disse oh meu filho olha aqui olha aqui olha o caderno vamos chama-se atenção de borboleta fica voando não é? pessoas às vezes com nível de inteligência superior às vezes não vão bem na escola não por falta de inteligência mas por falta de alguém que consiga dar a eles a oportunidade de estudarem de uma forma diferente então é isso eu agradeço muito a atenção de vocês e mais uma vez agradecendo aos meus colegas que tiveram a gentileza de me convidar muito obrigado viu? muito obrigado doutor José Raimundo com a palavra doutor Iani antes eu ia deixar para o final mas não aguentei não sei se vocês observaram parecia que eu estava adivinhando eu chamei uma princesa para vir aqui chamada Sara e na pessoa dela eu quero cumprimentar todas as crianças pedir uma salva de palmas para todas elas mas eu vou tomar além de tudo a liberdade de mostrar para todos vocês a obra de arte que ela fez olha o desenho dela e ela teve o cuidado de fazer o desenho mencionando esse painel que aqui está o microfone e a característica de cada uma das pessoas mostrando que você de fato é uma mulher doutor com sua calvície a senhora e eu a minha esposa vai te parabenizar porque ela falou que era para eu cortar o cabelo vai te agradecer e assim respectivamente muito muito obrigado um beijo grande para você e mais uma vez o meu carinho com todas as crianças que estão aqui uma salva de palmas para ela boa noite antes de tudo eu queria agradecer a todos vocês que realizam essa cerimônia essa audiência hoje dizer que me sinto muito honrada de estar mais uma vez aqui com as pessoas com a Ana Cristina Majeste Cristóvão todos vocês voluntários que são a célula master desse projeto de conscientização e acolhimento das pessoas com TDAH no estado de Minas Gerais em Belo Horizonte ao Fred Fred Costa desculpe a intimidade deputado mas é um grande parceiro um amigo de longas datas um defensor dessa causa e dos direitos e a inclusão das pessoas com TDAH no estado de Minas Gerais quem sabe no Brasil bom eu ouvi aqui um pouco da fala eu sou Iane Kest é uma presidente da Associação Brasileira do Deste de Atenção mas quando eu venho falar em instituições assembleias câmaras municipais senado e a Câmara Federal eu sempre prefiro me apresentar as minhas credenciais que validam a minha posição e a posição que eu ocupo como presidente voluntária eu sou voluntária na Associação Brasileira do Deste de Atenção há 15 anos eu sou eu sou psicóloga de formação sou psicóloga clínica sou neuropsicóloga sou psicanalista também professor sou psicanalista na nossa época eu sou também não sou tão nova assim na nossa época Freud era uma referência importante e até hoje eu me debruço sobre também a psicanálise mas nunca deixei de lado o campo da ciência eu também a trajetória como profissional foi feita dentro da psiquiatria o meu primeiro trabalho aos 23 anos foi com o professor Miguel Chalub é outro pilar da psiquiatria brasileira assim como o senhor muito me honra estar aqui ao seu lado me emociona ter tido essa oportunidade de lhe conhecer pessoalmente pois bem por que que eu digo que a minha credencial mais importante não é essa é porque eu sou mãe de dois filhos com déficit de atenção hoje esses dois filhos já estão já são adultos o mais velho tem 32 anos e a minha filha tem 29 anos foi uma longa jornada uma longa estrada para chegarmos até aqui eu vou tentar ser sucinta porque assim eu acho que a gente eu queria levantar alguns pontos e assim falar desde da trajetória da minha trajetória do que me traz até aqui falar um pouco rapidamente sobre o transtorno também e poder assim fazer deixar alguma mensagem consistente para vocês o deputado Fred Costa falava da história do Michael Phelps essa semana mesmo a gente postou no site da associação um vídeo legendado dele contando o quanto foi difícil a história de vida dele conheci a mãe do Michael Phelps a Deborah Phelps num congresso da associação americana do Deste de Atenção na Califórnia ela é uma ativista também ela tem ela faz parte de um grupo nos Estados Unidos chamado ADHD Moms mães de filhos com TDAH a minha história repete um pouco esse padrão a minha história que me traz até essa posição que eu ocupo é esse padrão Michael Phelps filho da dona Maria dona Joana seu Pedro seu José porque assim se tem uma coisa que o TDAH é e isso muito me orgulha é porque ele é democrático ele dá em todas as famílias independente da classe social independente do sobrenome é um transtorno realmente que marca a vida das pessoas é uma realidade e traz muito prejuízo esse meu filho hoje com 32 anos criança todo mundo conhece depois eu trago isso para o campo dos sintomas mas criança agitada levada não parava quieto no caso dele ele era hiperativo desatento bagunceiro enfim todo mundo aqui de alguma certa forma conhece os sintomas do TDAH desde que nasceu primeira vez que eu lancei o olhar sobre ele no berçário ainda da casa de saúde eu falei esse bebê tem alguma coisa diferente porque todos os bebês do berçário com algumas horas de nascer estavam tudo deitadinho naquelas aqueles bercinhos bonitinho enroladinho lá no pano e ele balançava as mãos eu falei tem alguma coisa ali e a gente achava bonitinho a gente achava bonitinho porque no meu entendimento no entendimento das pessoas à minha volta ele era esperto e de fato ele é esperto ainda é muito esperto só que o tempo foi passando ele foi crescendo foi se desenvolvendo e entrou na escola maternal pré-maternal bom menino sabe obediente dócil mas assim a hora do lanche com as crianças derrubava a merendeira do outro deixava os papéis cair no chão falava na hora que não tinha que falar levantava quando não podia levantar fazia xixi 18 vezes foi para alfabetização foi alfabetizado bem depois eu vou até tocar um fator que o senhor falou ali que é a questão da família e da resiliência que é um fator importante de proteção na severidade do TDAH a gente diz que uma criança com TDAH não é igual a outra criança com TDAH múltiplos são os fatores que fazem essa diferenciação mas um dos fatores importantes é o que o professor Lippe disse quando você tem uma família consistente quando você tem uma família com uma estrutura boa quando você tem uma boa escola uma mãe um pai que te dão suporte que estudam com a criança que dão condições dela seguir em frente isso ajuda muito vocês não tem noção de como essas crianças superarem uma parte desses obstáculos pois bem a gente era essa família que o professor falou para a sorte dele eu era já psicóloga psicanalística nunca tinha ouvido falar de TDAH e comecei o meu a minha via cruzes com seis anos de idade quando ele começou na alfabetização porque a reclamação é não para quieto perde o caderno levanta aquilo tudo que as pessoas que têm crianças com TDAH por perto sabe então aos seis anos eu levei num neurologista para dizer tem alguma coisa errada sabe eu sou psicóloga tem alguma coisa errada não ele não tem nada ele é uma criança normal ele só é distraído ele é avoado ele tem muita energia bota na natação bota no judô bota no oito anos eu voltei sempre as mesmas reclamações da escola reclamações nossas eram era um verdadeiro safari fazer uma viagem com ele ir num restaurante era uma aventura era uma verdadeira aventura ir num restaurante era uma aventura e assim aos oito anos levei de novo num profissional que disse não não é nada ele é muito inteligente isso é só da infância o pediatra dizia professor síndrome hipercinética depois diziam que era lembra do DCM como é que era era disfunção cerebral mínima DCM não é? eu me lembro disfunção cerebral e assim sucessivas era o nome que foi ao longo do tempo até que ganhou a nomenclatura de TDAH no CID 10 CID 8 nem me lembro eu não sou médica eu flerto com a psiquiatria mas eu vocês é que sabem mas enfim aos nove anos voltamos nós a outro profissional não isso é olha isso aqui são questões psicológicas esse menino tem muita ansiedade isso são angústias de natureza subjetiva eu psicanalista botei o cidadão para fazer análise e eu sou freudiana dos 10 aos 13 anos de idade eu fui para análise meu marido foi para análise ele foi para análise a empregada foi para análise o cachorro foi para análise foi todo mundo para análise subsidiamos durante muito tempo esse mercado que se beneficia do diagnóstico errado é importante deixar isso claro já que isso está sendo gravado eu quero deixar claro não fazer o diagnóstico do TDAH pressupõe algumas questões a primeira ignorância eu não sei então não faço o diagnóstico porque desconheço o que é TDAH eu também não sabia estou contando aqui para vocês que andei feito uma condenada e eu era profissional de saúde mental então não sei não faço o diagnóstico outra perspectiva é eu sei o que é faço de conta que não existe não encaminho para o diagnóstico por questões ideológicas porque politicamente eu não acho legal que crianças tenham transtornos psiquiátricos eu preciso dizer que todas as condições que afetam as crianças são de natureza meramente social então aí a gente diz não existem conflitos existem pessoas crianças não assistidas e contempladas com a justiça social o que não invalida o fato de que isso de fato acontece a terceira condição é eu sei que existe eu faço de conta que não existe eu não encaminho para o diagnóstico porque essas dificuldades dessas crianças alimentam todo um mercado que dá suporte às dificuldades de aprendizado do TDAH eu não vou citar nomes de profissionais porque afinal de contas eu entendo que a maioria dos profissionais que atuam na nossa área são pessoas extremamente corretas competentes e éticas mas não é assim que funciona a realidade o tempo todo e lá fui eu voltando ao ponto de origem da minha fala para vocês andando por todos esses caminhos e passando por diversos profissionais alguns que não sabiam o que eram como eu outros que sabiam outros que não queriam saber e aí depois de anos alimentando o mercado do subjetivismo porque ciência não tem nada a ver com subjetivismo TDAH é um transtorno neurobiológico reconhecido pela Organização Mundial de Saúde que afeta de 3 a 6% da população isso é no mundo inteiro igual é cérebro é professor é cérebro tem nada a ver com subjetividade embora a gente saiba que existe aí uma soberania do inconsciente e das relações subjetivas na vida das pessoas mas o fato é que aos 13 para 14 anos de idade depois de todo era professor particular hoje vocês chamam de suporte não é isso? suporte hoje agora na minha época não tinha essa modalidade porque ele está hoje com 32 anos agora é psicopedagogo professor particular olha aula de apoio aula de apoio professor de apoio dentro professor de apoio fora enfim um séquito um séquito e aí de 13 para 14 anos a escola me chama aonde ele tinha estudado a vida inteira e me dá a seguinte notícia olha só a gente já fez de tudo que a gente podia tudo fora o fato de que toda hora eu estava sendo chamada lá para dar conta de alguma reclamação porque não são todas as escolas que fazem isso nem todos os professores mas é importante frisar que existe uma tendência no Brasil de terceirizar o problema das crianças e dos adolescentes que não aprendem para a família olha aí mãe olha aí pai teu filho tem um problema leva ele para casa e se vira nos 30 isso não é da minha conta e aí a gente tem duas vertentes para pensar a primeira porque os professores não tem capacitação mesmo o Estado não faz a gente sabe como é que é a educação da pátria educadora as pessoas não são alfabetizadas minimamente então isso assim é uma questão de realidade e tem o fato também de muitos profissionais e muitas escolas não estarem dispostos a matar no peito a realidade dessas crianças e chamar para si a responsabilidade de 13 para 14 anos me chamaram e disseram olha temos um problema ele não vai ficar reprovado em todas as matérias não aprende aquilo que você sabe esquece material não faz dever e pelo amor de Deus ele é inteligente sabe ele é bom vocês mesmos reconhecem que ele é muito bom que ele é um menino esperto sabe aprende rápido mas assim não guarda as coisas a memória é muito ruim deixa eu falar uma coisa faz o seguinte a gente vai dar essa reprovação para ele o conselho de classe decidiu que ele precisa ser reprovado porque ele vai aprender uma lição qual é a lição que ele vai aprender ele vai aprender no ano que vem a entrar em sala de aula aqui nessa mesma escola sentar na primeira fileira e prestar atenção ou seja ele estava sendo punido porque ele não prestava atenção eu não sabia não tinha a menor ideia do que era TDAH nunca tinha ouvido falar em TDAH na vida até porque há 17 anos atrás pouco se falava sobre TDAH no Brasil eu acho até que não se falava nada, não é Cristóvão? era muito insipente eu não tinha ouvido falar eu vivia mais dentro da psicanálise então a gente não não se ocupava muito dessas questões e aí mãe o que é mãe? com todo com todo o respeito e carinho pelos pais mãe é um bicho não existia instinto mas existe uma leoa ali dentro que quando a gente vê os nossos filhos pelo menos grande parte das mulheres sobre ameaça a gente vira a mesa e vai procurar o que tiver e aí fui correr atrás para saber o que era aquilo tirei ele da escola a escola ele foi reprovado não deu a chance nem do garoto fazer a recuperação e assim nesse veredito do conselho de classe foi dito um detalhe para você lembrar ele é muito ruim em matemática muito, muito, muito pode ter ele para fazer uma coisa que seja muito distante da matemática pode ter para fazer música arte, cinema sei lá qualquer coisa que ele não precise fazer conta porque ele é muito ruim guardem isso aqui pendure isso no varal que daqui a pouco eu volto nisso e aí fui correr atrás procurando livros e informações e encontrei um livro sobre destes de atenção esse livro aqui sou eu que edito esse livro hoje estava na primeira edição eu acho que não tinha nem 90 unidades vendidas eu achei esse livro do professor Paulo Matos que não era essa capa não era essa versão já está na 17ª edição e eu comecei a ler o livro às 7 horas da noite meia-noite eu já tinha acabado de ler o livro falei, caramba aqui dentro está o meu filho e aí liguei para o médico que escreveu esse livro que é um pesquisador de TDAH no Brasil lá da UFRJ já estudava TDAH na época e marquei uma consulta ele também tem é verdade e aí marquei uma consulta depois de um longo tempo de consulta com o meu filho ele disse para a gente olha só vou pedir uma avaliação neuropsicológica que é uma bateria de exames só para confirmar esse diagnóstico porque você é psicanalista vai questionar feitos os exames e aqui não eram necessários porque o diagnóstico é clínico deu TDAH aí ele disse para mim está aqui isso aqui é uma caixa de um remédio tarja preta que trata essa doença que é o TDAH que você leu no livro é isso que a gente vai começar como tratamento para o seu filho eu peguei aquele remédio senti um frio na espinha fui para casa no dia seguinte ele começava numa nova escola a escola que tinha reprovado ele em todas as matérias foi a história que ele entrou aos três anos de idade ele tinha quase 14 e aí de manhã ele saiu para a escola eu tinha comprado o remédio passei a noite acordando perguntando dou não dou tarja preta dou não dou a conclusão que eu cheguei de manhã é pior do que está não fica abre a garganta toma o remédio vai para a escola angustiada até ele chegar da escola porque a gente pensa vai morrer vai ter convulsão vai ter um ataque epilético sei lá vai incorporar alguma coisa três horas da tarde ele chega da escola eu estou em casa nem fui trabalhar nesse dia eu pergunto para ele e aí filho como é que foi hoje na escola com esse remédio que o doutor deu ele disse mãe eu vou falar uma coisa para você hoje eu entendi uma coisa eu disse o que? ele disse hoje eu entendi que eu sento presto atenção e aprendo igual os meus colegas bom eu acho que eu não preciso falar muito mais e três anos depois esse mesmo cidadão passou em segundo lugar para a faculdade de economia da PUC do Rio de Janeiro que é a faculdade de economia que é mais difícil do Brasil que só oferece 30 vagas foi dentro dessa faculdade de economia que foi forjado o plano real o plano que estabilizou a moeda no Brasil ele foi aluno do Pedro Malan ministro da economia Gustavo Franco e todos esses outros grandes economistas que criaram o plano real hoje ele tem 32 anos trabalha no mercado financeiro na diretoria de um banco fez MBA enfim e passou com nota 10 na prova do vestibular de matemática uma prova discursiva não era múltipla escolha com quatro questões de matemática para resolver na mão com nota 10 e aí a gente muda a vida da gente naquele instante estava começando estava começando a formar essa associação que hoje é a BDA é um grupo de médicos com algumas pessoas que tinham déficit de atenção muito pouco estava começando era um computador nos fundos de uma casa de uma clínica emprestada uma salinha do tamanho de um banheiro que a gente dividia e compartilhava com um canil de cachorros e esse livro aqui na primeira edição vendia minguadamente nesse momento me chamaram para trabalhar voluntariamente como mãe eu fui estudar também o tema e a gente começou esse trabalho que hoje a gente tem no Brasil inteiro a gente está aqui com vocês a gente tem um projeto de lei federal em Brasília que é o projeto 7081 que já está na última comissão em Brasília passou por três comissões no Senado Federal está na última comissão na Câmara e deve ser votado brevemente e a gente com certeza vai ter uma lei federal que dá direitos às crianças e às pessoas com TDAH de uma maneira geral e isso é com muito orgulho um trabalho nosso que a gente vem fazendo há muitos anos aqui com o deputado Fred em alguns municípios e estados brasileiros já temos leis municipais leis estaduais já conseguimos algumas prerrogativas não é tudo o que a gente precisa mas o Enem já dá um tempo diferenciado uma prova em uma sala separada para que as pessoas que têm o TDAH tenham mais facilidade e é isso e aí naquele momento eu entendi que assim se para mim e para o meu filho com todas as facilidades que ele tinha com a estrutura familiar que ele tinha que a gente chama de fatores de proteção de resiliência a trajetória foi absolutamente difícil nós sofremos como família demais ele também ele só não foi para o fundo do poço porque ele tinha a gente mas essa não é a realidade de todas as crianças e adolescentes do Brasil eles não tinham a maioria das crianças desse país se não quase todas não tem acesso aos médicos que eu pude levar a ele não tem acesso ao cara que escreveu esse livro então eu entendi que a gente tinha que se reunir nós mães porque essa não era mais uma questão do meu filho era uma questão dos nossos filhos e aí a gente está trabalhando até hoje para ver o que a gente consegue então é isso isso é a BDA a BDA começou pequenininha dividindo o espaço num canil a gente foi crescendo crescendo hoje nós temos oito núcleos em oito capitais com muitos voluntários é uma equipe de pesquisadores em todas as universidades federais que nos subsidiam que são nossos conselheiros membros dos conselhos e acreditamos que e nosso trabalho é todo gratuito voluntário e esse núcleo aqui de Belo Horizonte é um exemplo vivo do que a gente vem fazendo para mudar a realidade dessas pessoas no país é importante lembrar não sei se as pessoas aqui sabem exatamente clinicamente o que como é que o TDAH se apresenta mas eu vou dar uma brifada rápida o TDAH ele é um transtorno neurobiológico que acomete 3 a 6% da população e ele é marcado basicamente por três sintomas que a gente diz que são os sintomas cardinais são aqueles sintomas conhecidos por todos que é desatenção TDAH é desatento são pessoas que não prestam atenção vivem no mundo da lua não focam nas coisas a sensação que tem sempre é que estão em outro planeta impulsividade são pessoas muito impulsivas esse é um dos segundos sintomas o impossível é aquele cara que faz e depois pensa no que fez Joãozinho não bota a mão já botou e a hiperatividade que é um sintoma que pode estar presente em todos os casos do TDAH ou não são pessoas muito agitadas pessoas a mil por hora no adulto isso já parece como aquele adulto que é o orqueahólico que trabalha que não para que corre três vezes em volta da é pampulha que fala como é o nome aqui é pampulha corre três vezes em volta da pampulha mas esse cara não cansa não cansa não dorme entende? começa as tarefas e não acaba tanto a criança como o adulto não é um transtorno benigno não é ok é legal o TDAH não é legal o TDAH não é legal o TDAH as pessoas que conseguem entender o que tem e conseguem trabalhar com isso tratar disso entender isso elas conseguem fazer com que a vida delas seja muito boa e muito legal para o meu filho é legal eu também tenho uma filha com TDAH que é jornalista da Globo deu certo entende? mas assim as custas de muito trabalho tratamento medicação sabe? eu ali do lado a família se descabelando antes da gente saber o que era eu não sei o professor como é que eu e meu marido continuamos casados porque era tanta da terapia para dizer que a culpa era minha ou que a culpa era dele porque a gente passou uma grande parte da infância dos nossos filhos discutindo quem era o responsável por aquilo ali alguém tem que responder tem uma criança ali que tem um comportamento diferente atípico na família na escola então eu acho que é importante entender que esses três sintomas atrapalham muito a vida das pessoas porque é importante que as pessoas tenham atenção que elas foquem que elas consigam planejar minimamente as suas vidas porque o mundo lá fora não dá conta de esperar que você se organize esses três sintomas se desdobram em outros sintomas que a gente diz que são os sintomas secundários do TDAH então os sintomas primários é desatenção impulsividade e hiperatividade quais são os sintomas secundários porque a gente não trata esses três sintomas primários esses eu estou até entrando numa área que não é minha não tem professor Alvim lá me olhando da UFMG eu estou quase botando a cabeça corrijam os doutores aqui todos por gentileza mas aqui eu estou tentando dar uma explicação para que isso inclusive fique gravado para saber que não é uma coisa tranquila esses sintomas se desdobram quando não tratados e nos sintomas secundários que são na verdade as consequências do TDAH não tratado vou dar um exemplo alguns exemplos para vocês por exemplo consequências de não tratamento do TDAH maior nível de muito maior nível de repetição e reprovação escolar escolar e acadêmica expulsão nas escolas maior número de divórcios entre pessoas com TDAH maior número de acidentes de trânsito maior número de gravidez isso é pesquisa não sou eu que estou dizendo não não é professores maior índice de acidente de trânsito maior índice de gravidez precoce na infância maior índice de abuso de álcool drogas e outras substâncias maior índice de desemprego maior índice de tudo fora o fato de que apenas 30% das pessoas com TDAH tem TDAH puro o que é TDAH puro é TDAH simples só com esses três sintomas que eu falei desatenção hiperatividade e impulsividade os outros 70% segundo as pesquisas apontam que essas pessoas além do TDAH tem um outro transtorno associado com TDAH 70% não é pouca coisa que geralmente vem TDAH com dislexia transtorno de leitura escrita TDAH com ansiedade TDAH com distúrbio polar TDAH com abuso de drogas então TDAH não é ok mas eu tenho TDAH eu sou tão mais criativo não, você não é criativo porque tem TDAH você é criativo apesar de ter TDAH não é o TDAH que faz você criativo isso é importante porque existe todo um discurso de glamour porque é legal ter TDAH não é legal em lugar nenhum do mundo se fala que é legal o TDAH eu cheguei tem menos de um mês de um congresso mundial de TDAH em Israel Tel Aviv onde estavam as maiores autoridades de TDAH do mundo ninguém diz que é ok e também ninguém diz que não existe isso também é importante levar em conta todas as vezes que algum profissional seja quem for disser para um de vocês olha só mãe pai tio seja quem for TDAH não existe denuncia no conselho tutelar isso é discriminação isso é preconceito peguem o CID-10 Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde e mostrem façam alguma coisa e reajam a esse tipo de coisa porque vivemos num país onde todas as minorias têm direito esses 100% não tem e se a gente silenciar essas pessoas não vão avançar nós vamos ter um contingente como já temos de crianças fora da escola temos um contingente de crianças fora da escola por quê? o meu campo de visão específico é o TDAH claro que existem outras razões para as crianças estarem fora da escola mas eu vou explicar rapidamente por quê se eu não consigo ficar sentado dentro de sala de aula aprender entender as coisas que me são ditas memorizar os conhecimentos que me são passados eu não vou passar de ano eu não vou aprender eu vou repetir um ano eu vou repetir dois anos eu vou repetir três anos e finalmente eu vou embora da escola porque eu sou um caso perdido eu sou o cara que não aprende então eu vou embora para a escola saio da escola vou para onde? qual é o outro lugar que as crianças podem ficar que não seja a escola? é as ruas e aonde essas crianças são jogadas? no momento que elas são jogadas nas ruas elas são recolhidas pelo tráfico pela marginalidade mas aí a gente diz assim poxa precisamos botar essas crianças na escola nós colocamos essas crianças para fora da escola nós colocamos essas crianças para fora da cidadania então reivindicar aqui hoje deputado Fred Costa um espaço uma interlocução para a gente discutir a realidade desse trânsito então é no mínimo a gente colocar na pauta da realidade brasileira alguma coisa que já não é mais questão em lugar nenhum do mundo ou a gente vem para esse lugar onde os outros países já avançaram ou a gente vai continuar sempre na rabeira do resto do mundo em todos os aspectos no aspecto científico cultural e educacional então eu queria dizer isso para vocês para mostrar que não é fácil que a gente está aqui mais uma vez para tentar deixar claro para vocês esclarecer vocês e para as autoridades que eventualmente ouçam o que eu acabei de dizer e que especialmente aquelas que não se fizeram presente nessa audiência pública mais especificamente a Secretaria Municipal Municipal de Educação e de Saúde eu não entendo por que ausência por que nenhum representante aqui mas saber que nós sabemos que eles não vieram nós sabemos e que todas essas pessoas saberão porque nós eu não estou aqui comprometida com nenhuma atitude política partidária porque a associação e eu como pessoa sou a política mas essa ação em defesa dessas pessoas é uma ação política sim por políticas públicas para essas pessoas e nós vamos lembrar a cada um dos nossos 200 mil seguidores no Facebook aos nossos 400 mil visitantes de página no site e todas as mídias sociais que nessa audiência pública do Assembleia Legislativa de Belo Horizonte as autoridades se furtaram a olhar para a realidade do TDAH façam isso na hora de votar de colocar o voto de vocês nas urnas defendam os direitos dos filhos de vocês passem para os outros pais informem quem são aqueles que estão realmente comprometidos com a inclusão dessas crianças eu vou fazer eu vou fazer a minha parte eu vou lembrar queria agradecer a vocês queria agradecer muito e dizer que me sinto muito honrada e que a gente vai continuar junto nessa muito obrigada a vocês eu vou botar um vídeo de sete minutos porque eu acho que vocês já estão cansados eu vou botar um vídeo de sete minutos seis minutos muito rapidinho foi um vídeo feito pela nossa associação e ele está legendado em inglês porque foi um vídeo que teve um impacto tão grande que ele acabou sendo divulgado em outras mídias nos Estados Unidos na Europa então eu queria que vocês olhassem um pouquinho não sei se pode abaixar a luz só um pouquinho porque para a imagem ficar legal isso nós fizemos foi todas as pessoas que falam nesse vídeo são voluntários da associação tá meu nome é Ivan Monticelli eu tenho 59 anos Pathy Muzassi como sou conhecida eu sou mãe de duas crianças tenho 27 anos sou estudante tentando ser jornalista trompetista marceneiro artesão trabalho como psicólogo clínico já por volta de 31 anos eu acho que sou uma pessoa muito boba porque eu tenho uma tendência a sempre ver o melhor das pessoas eu vi um menino extremamente doce com uma sensibilidade absurda engraçado com a cabeça mil menino interessantíssimo ele é muito agitado ele não para quieto ele não presta atenção eu não sei o que acontece com ele clínica zero biologia zero me frustrava porque minha mãe não via o que eu tentava fazer eu pensava que eu não conseguia porque eu era um burrinho tinha uma hora que a minha mãe falou a gente vai ter que ir para Cabo Freio a gente vai ter que para Araruama a gente vai ter que ir para outro lugar porque no Rio de Janeiro aqui no estado você não tem mais escola não aceita é um problema esse menino chegou uma hora que eu falei nossa eu desisto eu não tenho mais o que fazer e não tem nada pior para uma mãe do que falar porra eu desisto quando a gente fala das doenças invisíveis que eu falo que são as doenças da alma as pessoas não se elas não passam nunca passaram elas não entendem isso é muito triste como a minha mãe percebeu o cara pula a palavra o cara não lê a frase toda o cara não está prestando atenção ele não foca a minha mãe ela não sabia lidar direito com a parada isso foi fui estudando fui estudando psicologia até que de repente caiu nas minhas mãos inicialmente a palavra DDA e depois a palavra transtorno de déficit de atenção e imperatividade mas eu nunca tinha ouvido falar sobre déficit de atenção nunca é um transtorno na verdade que já explica quase que já no nome o que ele é a desatenção especialmente na criança costuma ser o foco mais importante o TDAH ele também apresenta muitos sintomas da chamada disfunção executiva então capacidade de planejamento administração do tempo capacidade de esperar por recompensas tardias muitos professores não tem o conhecimento do TDAH acham que é ligado a um excesso de diagnóstico a primeira vez que foi descrito remonta há mais de 100 anos na verdade o diagnóstico existia a medicação é que quando houve tecnologia para ser feita foi feita e foi utilizada para o diagnóstico e não o inverso não existe a menor dúvida sobre a existência do TDAH e a Organização Mundial de Saúde já coloca como inclusive um quadro que merece um olhar e uma atenção especial por poder acabar gerando consequências bastante ruins para a vida do sujeito caso ele não seja bem conduzido e tratado agora o papo com o amigo o papo com a mãe o papo com o pai é importante mas a gente tem que ir no profissional acho que as escolas estão precisando dos profissionais eu acho que os pais tem que se ligar nisso e por aí vai vamos falar sério do assunto caramba sabe quando você sente que as pessoas não querem ficar com você minha vida hoje é uma sucessão de erros eu sou resultado de uma desinformação absoluta numa depressão bem bem profunda pô usei droga pra caramba entendeu bebi pra caramba fiz um monte de merda entendeu a ponte de desistir de mim na época que eu não queria saber de pai de mãe de filho de ninguém na infância eu chamava eu me sinto isso uma promessa não cumprida eu não aproveitei a adolescência pra mim não tinha luz no filme eu já tava com pensamentos de morte eu consegui me fechar muito acabou comigo eu tinha vontade de pedir o divórcio de mim quando eu venci que eu tomei a primeira vez a medicação que eu percebi que aquele barulho dentro da minha cabeça aquele ninho de gralhas tinha calado eu falei meu Deus cadê minha vida cadê minha vida que tava aqui ninguém entende ninguém entende ninguém entende entende é difícil eu ouvi de uma pessoa da minha família a seguinte frase tudo que as pessoas diziam que eu era não era o que eu era era o que eu tinha porque que eu sou é muito maior do que isso eu sou uma pessoa rica de experiência eu me vi justamente no diagnóstico TDAH entendi várias coisas que aconteceram na minha vida a partir do momento que a gente entendeu o que ele tinha nossa foi tão mais fácil o tratamento correto com a medicação com a psicoterapia com a fonoterapia consegue reverter muitos sintomas e eu consegui fazer com que o possível sofrimento de minha filha fosse uma coisa extremamente reduzida comecei a fazer o tratamento aí fiz o primeiro show a questão é o que eu vou fazer com isso de agora em diante eu não posso me acomodar com o que eu tenho TDAH aí não é pra mim uma parte a mais já sou eu é trabalho é no dia a dia que hoje eu consegui essa vitória eu percebi que eu tinha um campo imenso de coisas pela frente nem eu não de grupo que eu fui ele tinha outras pessoas iguais a mim isso me deu uma energia tão grande pra mim a sensação é que encontrei uma família porque eu tinha a sensação que eu era de outro planeta eu tô me encontrando assim agora eu sei que se eu acontecer uma coisa qualquer eu posso falar com ele eu tava lá no fundo do poço eu vi a luz eu virei a minha vida e agora eu vou brigar pela vida das outras pessoas tem muita luz no fim do túnel vamos nessa é isso gente vamos nessa boa noite pra vocês obrigada parabéns doutor Iane eu vou pedir licença pra vocês antes de nós terminarmos vou chamar todas as crianças que deram um exemplo de comportamento nessa noite vem aqui na frente me auxiliarem por favor cadê meus auxiliares améns améns Obrigada. Agora, vocês vão me ajudar. Gentilmente, o laboratório, cujo nome me fugiu à memória, o Laboratório Chai, cedeu alguns livros para que a doutora Ana trouxesse e nós pudéssemos sortear. Tem ali, do número 1 ao 30. O que vocês vão fazer? Eu vou passar o microfone por ordem. Vocês vão falar qual é o nome de vocês e vão escolher o número do 1 ao 30 para a gente poder sortear os livros. Vocês me ajudam? Então, vamos começar. Qual o seu nome? Bruna. Vamos bater palma para a Bruna. Bruninha, me fala o número de 1 a 30. 18. Quem é o número 18, doutora Ana? Camiloca. Pedir para vocês utilizarem aqui. Vem cá, por favor. Vamos entregar o livro para ela. Agora é você. Você já foi citado aqui hoje, hein? Alex. Qual o número de 1 a 30? Não vale repetir. 11. Qual? 11. 11. Quem que é o número 11? 11. Enquanto isso, palmas para ele também, né, gente? Esses meninos deram um show de comportamento. Lucimara Cristina. Entrega para Lucimara. É Lucimara ou Lucimara? É a Marte. Muito obrigado. Hoje eu estou muito bem assessorado, viu? Camila, você toma cuidado. E o tanto de concorrentes que você está aqui. E agora? Sofia. Qual o número, Sofia? 30. Número 30. Palmas também para Sofia. Flávia Maria. Flávia Maria. Vai lá, Sofia. Maria Alice. Qual o número, Maria Alice? 10. 10. Número 10. Luciana Vasconcelos. Luciana Vasconcelos. Luciana Vasconcelos, gente. Luciana Vasconcelos. Eu estou até tímido aqui para externar. Isso tem marmelada. É minha secretária. Você está mancomunada com a minha secretária. Outro número, por favor. 19. Muito obrigado. Enquanto isso, palmas para ela. Maria de Lourdes Magalhães. Muito obrigado. Ana Carolina. Qual o número, Ana Carolina? 12. E palmas para a Ana Carolina quanto isso, que doutora Ana e Camila. Naim. Ah, Naim. Palmas para ela. Muito obrigado. Sara. Qual o número, Sara? 15. E as palmas para a Sara, mais uma vez. Carmelita Cardoso. Por favor, Carmelita. Nessa rodada, nós vamos ter que fazer de outra forma, viu? Que só tem três livros para seis. Então, vocês dois entram em um acordo. Que número que nós fizemos? Qual é o número? 25. Um direito a couro. Um direito a couro. Tirce de Carvalho. Agora é vocês duas. Qual vai ser o número? Um, dois, e... 24. 24. Cristiane de Lima. Vocês entregam junto. Ixi, eu acho que é porque vocês gostaram de escolher o número, nós vamos ter que escolher o outro. Vamos escolher o outro, vai. Qual é o número? 21. 21? Olga Cristina. Ah! E agora é o último. Qual vai ser o número? Qual é o último número da noite? 13. 13. Numa sexta-feira, 13. Elas escolham o 13. Embora a gente esteja no espaço político, nós vamos falar que o 13 é do galo. Olha, Jane Rezende. Ah! Ah! Agora eu vou tirar a foto com as seis estrelas maiores. Vamos tirar a foto ali, ó. Vem cá. Olha lá. Oi, não. Oi, Isabel. Oi, Isabel. Oi, Anê. Oi, Anê, tira aí, tira aí. Obrigada. Obrigada. Agora vocês estão todos juntos. Sempre uma família só. E vocês imitam aí em cima, ué. Parabéns aos meus auxiliares. Deram show. Muito obrigado a vocês Por último, quero agradecer a presença de todos vocês Que de forma altruísta, abnegada, demonstrando imenso compromisso Abdicam do aconchego do lar de vocês E vêm aqui numa sexta-feira à noite. Isso eu falo com relação aos doutos profissionais Representantes de associações Pais, mães e responsáveis É lamentável que nós tenhamos de estar numa casa legislativa Numa sexta-feira à noite Quando natural seria o poder público De forma inerente Buscar o aperfeiçoamento das políticas públicas Nesse caso, para o TDAH Mas já que lamentavelmente Num país onde muito nós temos para avançar Essa especificamente Também deixa muito a desejar Que fique nesse aniversário É a nossa esperança de maior compromisso Dos gestores Para com os adultos Mas, sobretudo, para com as crianças As futuras gerações Que carregam a nossa esperança De um país melhor Aqui faço uma provocação Mesmo o sabedor Que estará registrado em ata Tem uma grande diferença Para o oportunista Que pensa nas próximas eleições Para o estadista Que pensa nas próximas gerações E se nós queremos um país melhor Aqui nós tivemos relatos No filme Ou relatos De cor E aí eu me refiro ao latim De coração Que não tem nada mais autêntico E verdadeiro Para que a gente possa ter No futuro Crianças Como as que aqui ficaram Que deram o exemplo E que possam ser no futuro Assim como o seu filho Uma pessoa Que hoje Exerce a sua profissão Teve oportunidade De cursar Uma faculdade Tão difícil Universidade Federal Economia E que essa Possa não ser Uma exceção Mas uma regra Cujo caminho Seja coroado de êxito Aqui eu falei do futebol Não só Para fazer uma analogia Com a dupla Mas referente ao 13 do galo No futebol Nós podemos torcer Para o atlético Para o cruzeiro Ou para todos Outros Na política Que a senhora citou Nós podemos ter Nossas predileções Políticas Partidárias Mas parabéns A todos vocês Porque aqui Todos estiveram unidos De forma voluntária E persistirão Eu tenho certeza Enquanto tiver força Saúde Para uma causa Para algo Que é muito maior Que é O que nos une O TDAH E a melhoria Da qualidade De vida Dessas pessoas Parabéns A todos vocês Muito obrigado Pela presença Professor Zé Raimundo Quer dar uma palavrinha Muito bem Por eu ser Mais idoso Não sou velho É diferente O idoso É diferente Do velho Tem que fazer Um esclarecimento Porque Foi dito aqui Que TDAH Existe Há 17 anos Nem se falava Não é verdade Na década De 70 Nós já tínhamos A disfunção Cerebral mínimo O que mudou Foi o nome E nós já usávamos O metilfenidato Tratei De muitas Crianças E muitas Crianças São hoje Engenheiros Médicos Etc Que passaram Por isso Porque senão Vocês poderiam Levar uma ideia De que isso Só há 17 anos Se trata Está bem? E também Eu gostaria de dizer Que eu tenho Uma filha Já que todos É muito bom Quando tiverem Como tem Esse tratamento Que estão recebendo Aqui Muito obrigado E desculpem Muito Pai Agradeço A participação Do senhor Mais uma vez Cumprida A finalidade da reunião A presidência Agradece A presença Dos convidados E do público presente Convoca os membros Para a próxima Reunião ordinária Determina A lavratura Da ata E encerra Os trabalhos Tenham todos Uma boa noite E agora Já fechado E encerrado Nossos trabalhos Vou passar A palavra Para a doutora Ana Que vai convidar Juntos ali Certamente Cantar os parabéns E degustar ali Aquelas delícias Belas guloseimas Olha Eu sou obediente Eu sou obediente Então vamos Todo mundo cantar Parabéns Para o nosso Terceiro ano de vida Parabéns 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 Parabéns